E pessoal, olha o temporário que está se formando aqui em contagem, olha só, olha só, olha a cor das nuvens, olha como está verde. Haja água, hein? Olha ali, parece que ali é um, sei lá, um tipo tornardo, olha lá. Olha aqui, 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 que Deus nos guarde. Agora o temporal, fechando o tempo, fechando a via, morrendo a tração do cruzeiro, o ônibus chegou, agora vai desafiar o tempo dele, para espalhar o vento. A chuva está chegando. A chuva está chegando. Chove muito nesta manhã aqui em Belo Horizonte. Está ventando bastante. Há muita água, muita ventania forte aqui em BH. Avenida Brasil praticamente ventando fortíssimo, gente. A chuva está chegando. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está perigoso, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Olha, o ônibus aí, ó, caído aqui. Tem uma mulher grávida dentro do Uninho ali, ó. E o marido dela, só Deus, viu? Só Deus. Olha lá, vai batendo de trás ainda. Tem um lá atrás. Tem, tem um lá atrás. Olha lá, o ônibus aí, o ônibus aí, o ônibus aí. Tchau. 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 Tchau.